Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados e vamos falar da Dima de Dois e sua limpeza que só vai acabar em 2050, gente a Dima no seu último vídeo, ela falou que era na sexta-feira e já começou o vídeo falando que tava só o pó, gente é, como sempre ela só vive cansada, não é mesmo? e ela foi organizar a casa, assim diz ela mas gente, uma coisa eu vou te falar, o servicinho de porco desculpa Cícero, você é uma pessoa bacana, mas como pedreiro deixou a desejar gente, só vou deixar aqui o que é serviço de porco, porque tem muita gente que se finge de doido e vai pensar que eu tô ofendendo o Cícero, mas não é, é uma expressão que a gente usa e está aqui ó, serviço porco, expressão, serviço mal feito, desleixado, tá bom gente? só pra vocês entenderem deixou gente, uma cola laranja, quando foi colar o metal lá pra fazer o acabamento do balcão uma cola que o Niel raspando com a faca, arranhando tudo aquilo, que nervoso gente sem falar a bagunça que ainda está né, que é de fala, fala, mas não resolve nada gente, passou o vídeo tudo falando, falando que ia lavar a pia depois a pia ainda continuou quase a mesma coisa, passou lá uma esponja e a airfryer, gente, deu dó, a airfryer parecia que estava num lixão Niel lá tomando um suquinho, depois passando o rejunte e outra coisa Cícero, gente, aqui onde eu moro, rejunte é obrigação do pedreiro quando coloca o piso, vai colocar o rejunte como que deixa pro dono da casa colocar o rejunte, gente, não faz sentido né só se a Di pagou um pouco a menos pra ela e o Niel terminar esse serviço que eu nunca visto na minha vida, galera e vou ler alguns comentários dos inscritos sobre a organização da Di, gente e uma pessoa colocou, pelo jeito, com reforma e limpeza vamos ter vídeo até o final do ano em Tulhão da Di, vai render muita visualizações ainda outra pessoa colocou, daqui pro final do ano tá tudo arrumado, tudo no lugar, se Deus quiser rindo, amém e outro comentário todo vídeo eu assisto pra ver se já tá tudo organizado ansiosa pra ver tudo limpo é, gente, e a Di colocou o título casa pronta pronta de que, gente? claro que tá pronta tijolos paredes mas arrumação zero tanto que o quarto dela que diz ela que tinha arrumado ainda tá de cabeça pra baixo quem sabe no próximo vídeo estará tudo arrumado porque esse último, pelo que ela falou era sexta-feira ela ainda ia largar o serviço lá pra ir pra casa da mãe e assim vai continuar quando Deus quiser, né, gente se eu fosse ela, organizaria um mutirão ou pagava pra irmã dela uma diária pra fazer uma faxina ajudar ela lá pra ver se termina mais rápido o serviço ou não, né, gente porque tá dando visu então, quanto mais atrasar melhor pra Di então, o vídeo foi esse espero que tenham gostado e deixem aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova continue aqui comigo fiquem com Deus bye bye e até a próxima e aí